Olá, estamos começando Cordas que Falam aqui na TVC. Nosso principal objetivo é trazer para você músicas genuinamente brasileiras, sejam instrumental ou cantadas, com a participação de talentosos intérpretes. O programa tem como base musical o regional Cordas que Falam, atualmente formado por Saraiva no Bandolim, Lucas no Violão Sete Cordas, Guerreiro no Violão Seis Cordas, Luiz José no Cavaquinho e Fernando no Pandeiro. Nosso primeiro homenageado de hoje será o maestro Alfredo da Rocha Viana, conhecido como Pixinguinha, e em seguida o compositor Evaldo Gouveia, que terá algumas de suas músicas interpretadas pela cantora Roberta Fiúza. Os comentários, é claro, são dele, Nelson Augusto. Instrumentista, compositor e maestro, Alfredo da Rocha Viana, Pixinguinha. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. O primeiro choro que ouviremos esta noite é de Pixinguinha, Cochichando, interpretação do regional Cordas que Falam. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. A trajetória dele se confunde com a própria história da música brasileira. Legenda Adriana Zanotto Nossa, que maravilha! Nelson, Robert... Robertinha Fiuza, né? Todo mundo chama de Robertinha Fiuza. Parece que a gente voltou no tempo, não é, Robertinha? Eu sou suspeita para falar desse estilo. Primeiro, que coisa boa te ver aqui. Bem-vinda, bem-vinda. Que bom que esse programa está sob seu comando. Você que é... Brilha os olhos, assim, apresentando. Que sorte a nossa. Que bom esse espaço continuar. Eu fui das que fiquei assim, meu Deus, esse programa tem que honrar a nossa música. Que bom que é você. Obrigada pelo convite. Obrigada. E falar dos meninos aqui, eu sou suspeita, que eu chamo de meninos. E são meninos, assim, mesmo de alma e de musicalidade. E é isso que a gente precisa. Isso é rico demais. A gente chega fora do nosso país. Infelizmente, a gente, como brasileiro, respeita mais a nossa música. E algumas pessoas só valorizam quando estão fora. Isso é riquíssimo. E que bom que a gente tenha acesso a isso em alguns espaços da cidade, voltando agora, e com esse programa. Nelson, e a gente falava no programa de estreia a respeito da atemporalidade dessa música. Eu ouvi por conta do meu pai, do meu avô, dos meus avós. Só que a juventude de hoje está esquecendo, está deixando isso meio que guardado no fundo do baú. A gente tem que tirar a poeira e colocar de novo para essa turma. Isso. Eu vejo muitas reportagens na televisão, quando falam de coisas antigas, aí botam um chorinho com um fundo musical. É sempre um chorinho. Mas o choro é atual, é uma música instrumental. Eu acho que pelo fato de facilitar, porque se tivesse letra, talvez fora do Brasil não fosse tão divulgado. Mas, por exemplo, no Japão é super conceituado. Tem Clube do Choro na Irlanda, na França. Em Lili tem um festival de choro, que o pessoal, na Bélgica também, como falou a Roberta Kim aqui. Em Lili tem um festival de choro, que eles ouvem o programa Brasileirinho, da Rádio Universitária, e fazem o contato com os artistas a partir disso. Quer dizer, Ceará, Lili, por conta do choro. A internet facilitou também. Se, por um lado, ela pode ser vilã em algumas coisas, nisso ela veio aproximar os brasileiros. Com certeza. E você vê que nos locais onde os regionais tocam, aqui em Fortaleza, várias casas noturnas têm espaço para o choro. E, por exemplo, o Lucas aqui com a gente, da novíssima geração do choro aqui, o Tassi Sardinha, que foi o responsável também por muitos músicos que seguiram no choro e estão até hoje aqui. Então, quer dizer, toda essa resistência nossa se renova. Se tem um canal de divulgação, principalmente aqui a TVC, como a TV Educativa, realmente está de parabéns o programa. E os ouvintes, que às vezes estão em casa assistindo ao programa, mas tem um filho ou um neto que está ali, daqui a pouco ele começa a assistir e se empolgar pela música. E a gente continua na missão de manter viva e ao vivo o choro aqui. E tira aquela história de, ah, essa música é estranha para mim. Ela passa a ser conhecida de novo pelas novas gerações, né? Isso. Talvez se eles tivessem a oportunidade de ouvir esse tipo de música desde a infância, como a gente ouvia através dos nossos pais, a história da cultura e da música brasileira seria outra, com certeza. E a gente vai continuar o nosso programa com a próxima música a ser executada, que é Ainda Me Recordo, um choro tradicional de Pixinguinha para flauta e regional. Com vocês, o choro Ainda Me Recordo. 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 Nossa senhora, quando a gente pensa que está terminando, ele dá uma choradinha. Uma coisa linda, parabéns. Maravilhoso. Nelson, o que caracteriza o regional? São cinco instrumentos? São seis instrumentos? O que é a característica do regional? Existem algumas variações. Aqui, no caso, o regional sempre tem que ter um solista. No caso aqui é o bandolim do Saraiva. O suporte são os dois violões. Violões de seis cordas, aqui o Lucas, aliás, sete cordas, o Lucas e seis, o Guerreiro. O Cavaquinho, do Luiz José e o Fernando ali no pandeiro. Mas existem regionais que têm mais de um solista. Tem um flautista, um bandolinista, um acordeon, um sopro, como um clarinete, um trombone. Mas sempre são cinco integrantes, não? Não necessariamente. No caso aqui são cinco. Mas, nesses outros regionais, eles colocam mais de um instrumento. Inclusive, tem um menino lá de São Paulo, que é uma gaita, que é o solista. Então, quer dizer, são as variações. De sopro dá mais, vamos dizer assim, peso, vamos dizer. Por exemplo, tem um conhecido que é o Zé da Velha e o Silvério Pontes. É trombone e trompete. E tem um regional com os violões, o Cavaquinho e percussão acompanhando. Então, tem uma variação grande. Mas o básico mesmo é aqui, no caso, o Saraiva, que é o bandolinista, que é o solista do grupo. E não chama regional por ser aqui da região Nordeste. É a composição do grupo tocando. É, o regio ficou convencionado da questão do ser o regional especificamente do choro. Mas não quer dizer que eles também não acompanham outro tipo de música, né? Que eles acompanham também. Mas, no caso do choro específico, é regional de choro. E agora a gente vai de Choro Seresteiro, que foi gravado em 1945 por Benedito Lacerda e seu regional. Benedito foi parceiro de Pixinguim em várias composições e era um flautista excepcional. O regional Cordas que Falam vai executar agora o choro seresteiro. E agora a gente vai de 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 Choro Seresteiro. E daqui a pouquinho a gente vai de Choro Seresteiro. E agora a gente vai de Choro Seresteiro. E agora a gente vai de Choro Seresteiro. Temperos. Temperos que viraram sabores especiais. E agora a gente vai de Choro Seresteiro. Estamos de volta com o programa Cordas que Falam. Estamos de volta com o programa Cordas que Falam. Continuando a nossa homenagem a Pixinguinha. Sofre porque queres é um choro composto por Pixinguinha que recebeu posteriormente letra do clarinetista Juvenal Peixoto e foi gravado por Isaurinha Garcia. Com vocês o Choro Sofre porque queres. Música 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 Maravilha, Cordas que Falam. Música 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 Nossa, que beleza, que maravilha, Pixinguinha, Nelson Augusto. Pixinguinha é nosso primeiro homenageado. Evaldo Gouveia, o segundo homenageado de hoje. A vida deles, a história deles chegou a se cruzar em algum momento, os dois chegaram a se encontrar? Bem, possivelmente eles devem ter se conhecido no Rio de Janeiro, porque o Evaldo morou muito tempo no Rio de Janeiro. Mas a grande homenagem do Evaldo, em parceria com o Jair Amorim, em 73, quando Pixinguinha faleceu, foi o enredo da Portela. Então eles compuseram o Mundo Melhor de Pixinguinha, que foi um samba de enredo, assim, bastante disputado naquela época, sempre foi no Rio de Janeiro, sempre foi muito movimentado. Mas chegar um cearense, cabeça chata, como eles chamam, do Iguatu, que nasceu em Orois, ele foi uma peleja muito grande. O Evaldo disse que os compositores olhavam assim com aqueles olhos de crítica, como é que pode um cearense e tal, mas aí ele disse que levava um monte de cerveja lá para a galera, as grades de cerveja, e o pessoal foi ficando simpático a ele, até que o samba ganhou. Foi aprovado. Foi aprovado. E até hoje, todo sambista que se preza, que canta samba de enredo, com certeza deve interpretar o Mundo Melhor de Pixinguinha. E a Roberta está aqui debruçando. Eu vou mostrar para o pessoal, mas está debruçando aqui. Menina, foi uma coincidência de verdade. Na biografia do Evaldo Gouveia. Eu ganhei de presente isso aqui. O que o Ulisses Gaspar. Isso eu ganhei de presente. E, como cantora, e antes de cantora, o Evaldo faz parte. Eu sou filha de um violonista de ouvido, boêmio. Então, eu ouvia o Evaldo e, mais tarde, começa a cantar as músicas na noite. Aí eu ganhei esse livro de presente. E eu estava lendo. Roberta, a gente vai ter uma homenagem. É muito bom você conseguir se debruçar na leitura e entendendo. Eu estava conversando aqui com o Nelson Paralelo. Em relação a isso, um cearense que sai daqui, e é uma pessoa que foi acesso de grandes intérpretes. A gente nem sabe tanto dessas histórias. Fez grandes sambas, parcerias, introduziu pessoas no Rio de Janeiro. É muito rico. E trouxe como protesto também. Vou fazer o último bloco segurando. Porque eu acho que é muito importante a gente ter acesso a isso. E, como nova geração, pesquisar sobre as coisas que gosta. E poder passar isso para as pessoas. Pois é. E a Robertinho vai fazer uma homenagem também ao nosso segundo nome de hoje. que é Evaldo Gouveia, o cearense. O primeiro número musical será Preciso de Alguém. Com acompanhamento do regional Cordas que Falam. Com a interpretação de Robertinha Fiuza. Mas isso no próximo bloco. A gente volta já já. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Erika alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa? Não sobra um. Gostou do crocante e soltinho? Biscoitos Erika produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho. Carre a nossa paixão. Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado. Sempre com o melhor preço e qualidade. São mais 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Erika alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa? Não sobra um. Gostou do crocante e soltinho? Biscoitos Erika produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho. Carre a nossa paixão. Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado. Sempre com o melhor preço e qualidade. São mais 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. E agora vamos ouvir Preciso de Alguém. De Evaldo Gouveia na voz de Roberta Fioza. Quando fiquei só Tudo ao meu redor Foi perdendo a graça pra mim Claro que sofri Quase enlouqueci Nunca me senti assim Mas depois passou Tudo se acalmou Foi só um momento ruim Nessas fases más De falta de paz De insônia E de botiquim Mas cansei devagar Fiquei farto de bar De perfume vulgar Cigarro e gin Eu não tenho ninguém Mas preciso de alguém Pra evitar o meu fim Eu não posso mudar O que o amor me fez Eu não quero passar Por tudo outra vez Pra sofrer e chorar Mais uma ilusão Eu me ajeito com a solidão Mas cansei de ficar Completamente só E essa falta de amar Também já sei de cor Só me resta esperar Que a chama da paixão Volte ao meu coração Sarai Hum 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 Mas cansei devagar Fiquei farto de bar De perfume vulgar Cigarro e gin Não tenho ninguém Mas preciso de alguém Pra evitar O meu fim Eu não posso ocultar O que o amor me fez Eu não quero passar por tudo outra vez Pra sofrer e chorar Pra sofrer e chorar Mais uma ilusão Eu me ajeito com a solidão Mas cansei de ficar Completamente só E essa falta de amar Também já sei de cor Só me resta esperar Que a chama da paixão Volte ao meu coração Nossa, que lindo Palmas pra Robertinha Pro Cordas que Falam E vamos ouvir outro grande sucesso de Evaldo Gouveia Brigas Robertinho Fiúza E regional Cordas que Falam Veja só Que tolice nós dois Brigarros tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão bonais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu E foi você Pois sem amor Ficamos sós Morremos Nós Muitas 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 Ficamos Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais, tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu fui eu E foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu fui eu E foi você O importante viu Carla O ecletismo das composições do Evaldo Gouveia Samba, canção, guaranha Ele costumava dizer nos shows Ele fez de todos os estilos da música popular brasileira Chote, chachado, baião, samba, canção, frevo Ele dizia tudo E sempre a temática mais forte é claro que foi a música romântica O samba, canção, o bolero Ele projetou o Altema Dutra Que foi o intérprete maior da obra dele Mas também teve músicas gravadas pela Ângela Maria Morci Franco Jair Rodrigues Mais recentemente A Nova Geração Gal Costa Maria Betânia Simônia Roberta Fiúza Muito bacana essa mina A gente boa demais Ruli Iglesias Ruli Iglesias também gravou Músicas do Evaldo Gouveia E o bom é que a gente circulava perto dele Porque ele veio muitas vezes aqui a Fortaleza Eu em outros programas entrevistei Ou seja, ele era uma pessoa que estava aqui No nosso meio também Cheiroso Todo cheiroso Todo arrumado E não ficou só no Eixo Rio-São Paulo Porque tem muita gente que vai Faz sucesso por lá Vem aqui esporadicamente Não, ele vinha Cumprimentava todo mundo Fazia shows no Náutico Fazia shows mais perto do público dele aqui do Estado E sempre conversando com as pessoas Falando dessa obra dele Como bem relatou o Ulisses Gaspar nesse livro Mas eu acho que ainda falta alguma coisa mais definida Alguma biografia definitiva na obra do Evaldo É verdade Porque a discografia dele é imensa Se você for contar quantos intérpretes gravaram o Evaldo Gouveia Você vai ficar encantado Porque realmente, quando a gente menos espera Eu faço coleção lá na Rádio Universitária das gravações dele E de vez em quando eu procuro e acho na internet também Emílio Santiago também gravou Quer dizer, é uma gama muito enorme de intérpretes Que precisam ser, vamos dizer assim Valorizados E publicados com essa discografia do Evaldo É um relato bem de fã Achei bacana que tem uma coisa bem fã Ele conseguiu esse relato Mas o pouco que fala sobre isso É que os intérpretes brigavam Algumas músicas, assim, sentimental demais As músicas foram surgindo Nas primeiras parcerias com o Jair e com outras pessoas As pessoas todas queriam gravar Assim, não, não dá uma música para essa pessoa, não Era disputadíssimo, né? E ele tinha um tipo de coisa O menino grava o que quiser gravar E o Evaldo bem mais jovem dizendo isso Então, assim, tinha esse sentimento Que é uma coisa que é bacana de falar para uma nova geração E acho que todos, não vou ficar aqui segregando Acho que fazemos parte de uma geração Que somos responsáveis por isso Uma coisa de se puxar e dizer assim Grava a minha música mesmo, vai lá, faz, né? E já que você... Pois não Inclusive, mais recentemente, na última fase da vida dele Ele lamentava muito Que ele tinha muita música inédita E ninguém gravava, tá entendendo? Porque, vamos dizer assim As gravadoras e as multinacionais do disco E também das plataformas Não estão interessadas muito nessa coisa Da música popular brasileira autêntica Ela quer um modelo Sucesso momentâneo É, justamente É uma coisa que vai... Dois, três meses Daqui a pouco eu ponho em outro lugar Isso E ele lamentava essa questão Muito Porque ele tinha muita música Inclusive, essa primeira Que ela cantou a música Que é a parceria com o Paulo César Pinheiro Ele tem mais de 30 músicas inéditas Com o Paulo César Pinheiro E poucas pessoas sabiam Que existia essa parceria Você falava muita parceria com o Jair E, assim, isso é uma música Sabe aqueles achados que você... Meu Deus, que música linda Música do Evaldo Gouveia Isso Não tem registro, né? Então, interprete aí Mais uma música de Evaldo Gouveia Qual agora? Eu vou sentar aqui E vou fazer um negócio bem... Bem intimista? Não, vou fazer... Vou dizer aqui Separei... Já que eu vinha para cá Vou fazer bem direitinho A traifa de casa, pessoal Achei bacana Porque eu achei uns trechos contando Sabe, Nelson? Como essas músicas surgiram, né? Aí, qual é a nossa próxima música? Lembrei Vamos aqui Pronto Falando exatamente sobre isso Alguém me disse Foi uma música Que todos os intérpretes Queriam fazer Aí tem um trecho Que fala aqui A primeira Ele teve um encontro com o Jair E nada saiu Ele não conseguia fazer música alguma Aí ele foi para casa frustrado Chorou Tomaram muito isso Ele era fã Muito fã Aí disse que o Jair ligou Vem para cá Eu já estou aqui em casa Isso no outro dia Não parou de nascer música E a segunda música foi só Alguém me disse Foi somente isso Que é a música Então vamos lá Foi o Anísio Silva Que gravou Que gravou Gal Costa já gravou Acho que Maísa gravou também Muita gente gravou Emílio gravou também Emílio Santiago Essa é uma mensagem bonita Para se mandar Com raiva de alguém Essa é a mensagem que manda Ainda faz lendo A gente está lendo Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor Nova paixão Todo contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Muito bem Oh, como me importa Que tu beijes tantas Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai seijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei De o que eu te dei Existe Eu te dei Eu te dei É uma carta bem desaforada, broga, né? Oh, como importas que tu beiges tantas, tantas vezes E que tu mude de paixão todos os meses Se vai beijar, como eu vencei Fazer sonhar, como eu sonhei Aí se interrompe amor igual ao que eu te dei Se vai beijar, como eu vencei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas se interrompe amor igual ao que eu te dei Nossa, que maravilha! Obrigada, Robertinha, Roberta Fiúza, muito grata por sua participação no Cordas que falam de hoje Nelson Augusto, nosso muito obrigado e até a próxima edição Obrigado também pelo convite, pela parceria aqui com a TVC Cordas que falam, Roberta Fiúza hoje com a gente Saudações musicais para todos Bom, Oliveira, querido Carlinha, que bom você nesse espaço aqui Preciso dizer isso, que bom Você que é fã, você que gosta de música boa Chame os filhos Não fique criticando as pessoas que voltaram a ouvir Belchior Ednar, Devaldo A gente precisa reouvir e cantar como essas músicas chegam para a gente Eu cantei aqui como essas músicas chegam e você pode fazer isso também Resgate Fazer esse resgate E a gente agradece aos amigos e parceiros Lincoln Bezerra de Menezes André Gurjão Gabriel Moaco Clésia Salles Bosco Pinheiro César e Garcia Agradecemos também o apoio cultural dos Biscoitos Érica Produzindo com carinho E Vitória Veículos Onde se faz um bom negócio Muito obrigada Mais uma vez aqui Ao colega Nelson Augustos Agradecimentos aos diretores técnicos, roteiristas Giovanni Rodrigues, Jorge Cardoso Ao regional Cordas que Falam Nossa convidada Roberta Fiúza E é claro, você O nosso maior agradecimento vai para você que está nos assistindo Prestigiando a música popular brasileira Até o próximo programa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto